Meu carro não tá legal. Mas você é legal com seu carro? Ou leva pra trocar óleo e peças em qualquer lugar? Coloca qualquer tipo de combustível no primeiro posto que aparece? Deixa seu carro encharcar na chuva? Ou fritar no sol? Seja legal com seu carro. No posto Liberdade ele tem o tratamento que merece. Lavagem, troca de óleo, o melhor combustível, atendimento de primeira. Aí sim, seu carro vai ficar muito legal. Posto Liberdade. Avenida Ricardo Paranhos, saída para Goiandira.